Esse aqui você não limpa com nada, ó, nem assim. Esse aqui pra ficar bonito tem que limpar e permeabilizar. Deixa o pano aqui. Aquele pano meu ali, se eu quiser, eu vou limpar, não. E aí, quando é? Mostra o produto, lá fez o mesmo efeito. É aquele lá no porcelanato, só porque lá dentro não tá, não. Você vê que o piso também não tá tão encardinho. Tá escuro ali, gente, tá? Entendeu? Agora quando você... Opo, ó. Esse é a cor da pele. Ó. Ó os desenhos dela que você vê, ó. Aqui já tá amarelando tanto, já tá tampando os rajinhos, tá vendo? É, se deixar muito tempo você limpar, depois eu limpo. Nosso produto é isso aí. Dez anos de uso limpo. Naquele porcelanato lá de dentro, se eu fizer um polimento dele e uma incombinização... Não faz incombinização dele, não. Só polimento. O próprio polimento da máquina diamantada, já volta o brilho dele. Esses pisos dá até quatro polimento, igual granito. Só porque, no caso seu aí, eles tão cobrando muito caro. Então, quando mancha assim de ácido, eles preferem pegar esse produto nosso, esse aqui, pra dar uma decapada, limpar e passar nosso brilho. Que é muito caro. É preço e trocar. Só que você vai economizar a bagunça. Não consigo. Como eu faço. Você vai economizar a bagunça, né? Não. Porque esse... Esse aí é bom que a gente vai pegar a... Não, olha só. Esse aqui, tem muita gente que usa naquele lá, só que a gente não indica. Esse é próprio pra... Não, eu nem cheguei no rejunto, só caiu. Agora que essa do canto aqui, só o bar aqui, o piso, cara, quanto tá encargado, você nota.